Mundo Uni, oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canove Fashion, Futura Express e Salão Beleza Negra. Olá, começa agora mais um Mundo Uni. No programa de hoje vamos ter várias notícias sobre os eventos que aconteceram durante a semana. Fique ligado! Conheça agora os nossos novos cursos de extensão. E que tal aproveitar esse momento para escolher o seu? As atividades de curta duração e intercâmbio do UniBH permitem aos alunos a ampliação do conhecimento dentro e fora de sala de aula. Com os cursos de curta duração, o aluno tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em diversas áreas. Como, por exemplo, a gente pode citar blogs e redes sociais, SharePoint, AutoCAD 2D e 3D, desenvolvimento de carreira, jogos e dinâmicas de grupo, cursos para aprimoramento dos idiomas. Tanto quem é aluno quanto quem não é aluno tem a oportunidade de fazer esses cursos. Porém, o aluno do UniBH tem um desconto de 20% para fazer os cursos de curta duração. Os cursos de extensão do UniBH, além de estimularem os alunos a novos conhecimentos, pode ser um grande diferencial no currículo. Quando a gente amplia o conhecimento, a gente melhora a empregabilidade, que é a capacidade que a gente tem de se manter no mercado de trabalho. Então, quando ele vem estudar e aprofundar em determinado tema, ele melhora a sua qualificação, melhorando, assim, sua oportunidade, sua possibilidade de estar no mercado de trabalho. O intercâmbio já tem a oportunidade de viver uma experiência fora do país, fora do Brasil. Atualmente, a gente tem um convênio com Portugal, com três universidades lá. Porto, Évora e Coimbra. Essas universidades recebem 15 alunos nossos por semestre. Durante o período de estada deles lá, que pode variar de seis meses a um ano, eles ficam isentos do pagamento de mensalidade, tanto no UniBH quanto nessa universidade parceira. As inscrições são feitas pelo site unibh.br, extensão, cursos de curta duração. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma